Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao canal Artrite Rheumatoide, muito além das juntas. O vídeo é falando hoje sobre o tratamento medicamentoso e os sistemáticos em relação à artrite reumatoide. Você tem interesse em saber? Assiste o vídeo até o final. Deixando o seu like e se inscrevendo aqui também no canal. Bora lá para o vídeo. O seu médico provavelmente vai prescrever medicamentos que irão te ajudar no alívio da dor, do inchaço das articulações e na prevenção dos danos e das deformidades articulares e também na melhoria da sua capacidade de você poder executar as suas tarefas do dia a dia. Cabe-lhe a si mesmo, além das medidas que ele vai postar e prescrever na sua receita. Você deve tomar a medicação de forma correta, a tal como recomendado pelo seu médico. Fazer o devido repouso, que é muito importante. Exercitar-se de uma forma adequada a sua situação e de acordo com os conselhos do seu médico. Esse sim é o tratamento medicamentoso. Os medicamentos citomáticos, chamas assim, porque é o efeito que tem no alívio de alguns sintomas da doença. Esse nome geralmente é associado à inflamação. Vai também utilizar os anti-inflamatórios não esteroides, que geralmente são usados com outros medicamentos que agem rapidamente por meio do bloqueio da produção da prostaglandina, que são substâncias responsáveis pela inflamação. O médico também pode passar os analgésicos, que ele atua na diminuição da dor, mas não interfere no processo inflamatório. Tem também os corticosteroides, que esse tratamento desenvolve uma ação anti-inflamatória que acaba regularizando o sistema imunitário. Ou seja, ele pode ser tomado por via oral, por via intravenosa ou por via intraarticular, que é injetado diretamente nas articulações. Essa categoria de medicamentos é bastante útil no início da doença, por ter um efeito anti-inflamatório rápido, até que outras classes de medicamento comecem a fazer os efeitos. Os corticosteroides são úteis também no tratamento das doenças de cuja artrite não esteja suficientemente controlada com o uso desses medicamentos modificadores do curso da doença. Ou seja, esses estão os tratamentos com os medicamentos citomáticos. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. E aí, você está fazendo o tratamento medicamentoso e o citomático? Deixe aqui nos comentários. Vamos compartilhar informações. O seu like se você gostou do conteúdo. E deixe aqui se você tem alguma dúvida em relação a outros vídeos. Lembrando que as redes sociais do Artrite Rematóide estão aqui embaixo. Venha participar do grupo Página no Facebook, do nosso Instagram, Twitter, enfim. E também o nosso grupo do WhatsApp está tudo aqui embaixo. É só clicar e você entra direto. Você não paga nada. Um grande beijo, um grande abraço e até o próximo Artrite Rematóide e Muita Lenda Juntas. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho